Ai, uma só, uma só, eu contei uma só, calma, foram ter que buscar o cacerata, ele até que sobreviveu um tempinho, o Chopper tá com ele de HP, cai o Arte, não podia fazer isso comigo não, beleza, já devolveu no Magistre, beleza, ele nem viu, ele nem viu, ele nem viu que matou os dois Que beleza, que beleza, que beleza, é promoção, Pag 2, leve um, é isso? Olha, que beleza, olha aí, ó, que beijo, dá risada, né?